No último vídeo eu mostrei, no último vídeo de PowerPoint, eu mostrei como você fazer esse recorte, você recortar o fundo de uma foto aqui no PowerPoint e agora como prometido eu disse que eu ia mostrar como colocar aquele contorno em branco aqui ao redor da imagem. Vamos lá? Então, primeiramente eu vou clicar fora aqui da imagem para não selecionar e eu vou colocar um preenchimento para poder eu visualizar melhor. Eu vou colocar aqui um preenchimento. Então agora eu vou deixar aqui mais ou menos na posição aqui no meio aqui certinho, vou ampliar o máximo que der para que eu possa visualizar na tela melhor. Assim está bom. E agora para poder eu fazer o contorno, eu vou precisar traçar uma linha aqui ao redor da imagem. Então vamos aqui em inserir, formas e vou pegar curva, essa aqui. E agora eu consigo fazer uma linhazinha aqui. Se não ficar tão perfeito, não tem problema, depois você pode ajeitar. Faça mais ou menos, olha aqui. Você vai dando cliques, vai desenhando aqui ao redor da imagem. Vai fazendo a curvatura. Eu vou tentar fazer da melhor forma aqui, talvez não faça tão certinho. Você vai contornando e depois a gente pode editar esses pontos para poder a gente fazer alguns ajustes. Dessa forma aqui. Vamos aqui também. Vou dando cliques, contornando. E pronto. Eu acabei de fechar aqui o ponto. Só que veja que está com preenchimento sólido. Eu vou clicar sem preenchimento para poder aparecer só a linha. Se caso aqui aparecer para você, preenchimento. Se caso aparecer dessa forma para você, é porque você tem que desmarcar preenchimento. E você marcando sem preenchimento, vai aparecer só a linha para você. Pronto. Quando o ponto aqui ligou no outro, ou eu cliquei, dei um clique, dois cliques. No caso, essa linha aqui, ela ficou salva. Mas eu posso, veja que ela não está tão certinha. Eu posso ajustá-la. Eu vou clicar com o botão direito aqui dentro da linha. Aqui, ó, botão direito. E vou editar pontos. Veja que vai aparecer para mim todos os pontos. E agora eu posso arrastar. Ó, eu posso ajustar. Veja que aparece aqui, ó, essa reta para que eu possa fazer a curvatura. Olha aqui, ó. Veja que onde eu quero adicionar um novo ponto aqui, eu clico com o botão direito em cima da linha. E pronto. Eu já adiciono um novo ponto. Ou então você clica com o botão direito e vai em adicionar ponto. Veja só, vamos ajustando aqui. Aí você tem aquele trabalho todo, né? Você vai ter aquele trabalho de tentar ajustar. Você tem que clicar na linha, quer ver? Você tem que clicar exatamente quando estiver nesse formato. Que aí você adiciona um ponto. Veja que aparece uma cruzinha. Ó, não é essa cruz. Mas, peraí, agora eu acabei clicando fora e a linha foi salva aqui. Mas aí eu posso reeditar de novo, clicando com o botão direito, editar pontos. Aí, ó, eu quero, quando estiver nesse formato, aí você clica, quer ver, ó. Peraí. Quando estiver nesse formato, eu clico e aí eu crio um novo ponto. Para que eu possa ajustar. E aí você vai ter aquele trabalhão todo de poder, de ajustar aqui da melhor forma para você, ó. É simples, mas dá trabalho. Não é difícil, não, mas dá trabalho, claro. Para fazer um trabalho perfeito, claro, vai dar um pouquinho de trabalho. Veja que não precisa clicar com o botão direito, eu estava falando errado. Quando ficar nesse formato, você pode clicar, ó, e já segurar e arrastar, tá bom? Não precisa ser com o botão direito, não. Pode ser com o botão esquerdo mesmo. Veja, ficou nesse formato, ó, dá para você adicionar um novo ponto. Quando você clica, claro, numa parte que não tem ponto, ó, você pode, você cria um novo ponto. Opa, eu errei aqui, peraí, deixa eu ajustar. E toda vez que você mexer num ponto, ó, veja que aparecem dois pontinhos em branco do lado, para que você possa fazer a curvatura, ó, e ajustar. Veja, eu ajustei da melhor forma que eu consegui aqui, peraí, deixa eu ajustar mais um pouquinho. Aí, acho que está bom, né? Acho que está bom. Acho que eu já corrigi o máximo que quiser. Você pode ampliar aqui o zoom para poder visualizar melhor, para poder ajustar da melhor forma para você. ver, é enjoado, é, não é fácil ajustar. Então, é um pouquinho enjoado, mas o resultado é bom, tá bom. Depois que você terminar, deixa eu diminuir aqui o zoom agora. Ó, depois que você terminar, você pode clicar fora. Agora, veja que nós temos aqui a linha, ó, veja aqui a linha, veja. Então, eu vou aqui, ó, CTRL Z, para a linha voltar para o ponto que estava, com a linha selecionada, não pode ser a imagem. Então, agora você vai deixar a linha selecionada e vai aqui em formatar, contorno da forma. Eu vou escolher a cor branca. Veja só, já fiz aqui a linha branca, mas, porém, ficou muito estreita, muito fina. Eu não quero assim. Então, agora eu vou clicar aqui, ó, contorno da forma, espessura. E aqui eu posso aumentar a espessura. Eu tenho no máximo aqui, ó, essa aqui. Veja que já tem um tamanho legal para o contorno, ó, mas se você quiser ainda maior, você pode. Você vai em contorno da forma, vai aqui em espessura, mais linhas e aqui você pode definir a largura. Você pode aumentar aqui, ó, largura, ó. Eu posso aumentar ainda mais a largura se eu quiser. Não vai ficar tão legal, né? Eu preciso também fazer um trabalho bacana aqui. Não posso colocar uma linha tão grossa. Geralmente, ó, quer ver, acho que um tamanho desse aqui, ó, 4,5, é um tamanho legal. Ficou um tamanho bom. Aqui eu posso definir a transparência da linha também. Aqui eu posso alterar com, ah, eu quero a cor amarela, não quero a cor branca. Você pode fazer isso também, você pode mudar se você quiser. E aqui o tipo de ponta, redonda, plana, você pode mudar. Não vi diferença alguma. Tipo de junção, você pode também tentar que não mudou nada também. E aqui você pode mudar para linha gradiente, se você quiser. Mas eu quero linha sólida mesmo. Agora, olha só, eu quero salvar essa imagem só com contorno. E eu coloquei o fundo aqui de propósito só para poder visualizar melhor. Porque estava branco. O fundo branco com a linha branca eu não ia conseguir ver como que está, ok? O meu trabalho. Então agora eu vou clicar nessa parte aqui do fundo, ó. Clico. Certo. E agora eu vou colocar, redefinir plano de fundo. Para poder remover. Veja que eu tenho aqui a imagem com contorno. Ó, deixa eu voltar aqui com o CTRL Z. Veja que eu tenho duas imagens. Uma é a foto e a outra é a linha. Eu preciso selecionar todas as duas. Como que eu faço? Então eu vou clicar na imagem. Seguro o Shift. E agora eu vou clicar em cima da linha. Veja que ficou dois quadrados de seleção aqui. Beleza? Nessa parte de formatar, eu tenho a opção de agrupar. Vou clicar e vou agrupar. Acabei de agrupar as duas imagens. Tanto a linha quanto a foto. E agora eu vou aqui, ó. Clico com o botão direito aqui dentro. Vamos em salvar como imagem. Vou salvar. Vou colocar aqui em formato PNG, claro. Já vai estar aqui. Eu vou colocar contorno. E vou salvar. Pronto. Acabei de salvar a imagem em formato PNG. Somente com contorno. Olha aqui. Porque a imagem não veio com o fundo. Veio só com contorno. Olha aqui, ó. E eu posso trabalhar com ela em qualquer editor de mais. Posso trabalhar aí tranquilamente. Se você quer saber como recortar a imagem, né? Porque você primeiro precisa aprender a recortar a imagem. Eu mostro também no PowerPoint. Vai estar na tela final e nos cards para você. Mostrando como você fazer o recorte na imagem. Tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau.